O Arraial de São João da Parnaíba já virou tradição. É a oportunidade das quadrilhas parnaibanas mostrar o melhor de si na hora que entram na disputa para ganhar o primeiro lugar no concurso de quadrilhas. Seguindo essa tradição, está o lançamento do CD com músicas juninas de autoria dos artistas da terra. Em sua quarta edição, a Liga Parnaibana está trazendo no CD este ano, em média, oito compositores. Você gosta de uma música, você vê a música tocando nos mais diversos bairros da cidade de Parnaíba e não sabe quem foi que fez. Na maioria das vezes, pessoas da própria comunidade, da própria quadrilha, que é o compositor. E o CD da Liga veio justamente para isso, para que a gente pudesse mostrar essas pessoas que fazem parte da comunidade, essas pessoas que são compositores, são figurinistas e que trabalham dentro da comunidade, dentro da própria quadrilha. Quando a gente imaginou essa questão do CD, foi justamente para isso. Claro, além de você mostrar o talento dos compositores, mostrar as músicas bonitas, que todo mundo sabe que as quadrilhas de Parnaíba têm muitas. A novidade deste ano é a capa do CD, que trará Luane Maria, rainha Mirim da Liga, e Francigane Furtado, rainha adulta, em que foram escolhidas através de concurso e fazem parte do grupo cultural Lumiar. É uma honra muito grande, porque é um reconhecimento, tanto para mim, como para o meu grupo cultural. Dá um pouco de trabalho, né? Fotografar e tudo. Mas deu tudo certo e a gente espera que faça bastante sucesso a capa do CD. O CD será lançado no Arraial de São João da Parnaíba no domingo 27, às 19h30, no Quadrilhódromo, onde também será comercializado. O CD será lançado no Arraial de São João da Parnaíba.